E segundo especialistas, a chuva também pode interferir no percurso e no tempo de deslocamento dos rejeitos do rio Paraupeba. Um dos principais afluentes do São Francisco tem cerca de 600 quilômetros de extensão. No centro de Brumadinho, onde ele passa, a cor e a redução no fluxo da água chama a atenção dos moradores. Essa é a ponte que fica aqui na região central de Brumadinho e aqui embaixo o rio Paraupeba. Os peixes que viviam aqui possivelmente não sobreviverão mais. Deixa eu conversar com os moradores aqui. Situação bastante complicada, inclusive do rio, né gente? A gente fica chocado de ver esse desastre que teve aí, né? Agora eu fico pensando como é que vai ficar aqui, Brumadinho. Difícil ver o rio nessa situação, né? Ah, eu ia te falar com o senhor, a coisa parece que é um sonho. Pesadelo, né? É um pesadelo, na verdade é um pesadelo, porque eu pedi tantos amigos, primos, enfim, não tem explicação. Eles fazem os negócios de qualquer jeito, novos aterros que se fizer lá é para reduzir custos, fazer o aterro com o próprio material de rejeito. Isso aí a gente sabia que vai descer a qualquer hora. Olha só, meu fundo dá para ver parte do rio Paraupeba e as pessoas passam por aqui e parecem não acreditar no que elas estão vendo. Olha só, à nossa frente mais um grupo de pessoas ficam ali olhando para o rio. O que você pode dizer com relação à poluição do rio Paraupeba aqui na cidade? O que nós temos para informar no momento é que a Vale foi multada. E nós, como Defesa Civil, estamos captando recursos através do S2ID, que são recursos da União, que vão favorecer na recuperação dos recursos hídricos do município, das matas ciliares e toda a área da Mancha, que foi onde aconteceram as tragédias. Com relação às capivaras, peixes, moradores, disseram que possivelmente quase todos morreram. Sim, nós temos os militares em busca de animais, nós temos cães à procura que reconhecem animais, que reconhecem corpos, favorecendo todo esse nosso trabalho. Obrigado.